Olá amigos, tudo bem com vocês aí? Sintam todos abraçados e muito obrigado para você que acessa a internet e assistiu o nosso canal de coração. Gente, olha que novidade, você vai trabalhar no telhado e leva o seu satinite, medidor de campo e a visibilidade aqui acaba se tornando difícil, até um pouco ruim no 6933, 6960, no medidor de campo, seja lá qual for, o VCM que é o puta de um aparelho campeão, e a visibilidade em cima do telhado se torna um pouco difícil para nós, correto? Mas veja a criatividade do seu Toríbio, que mandou aí um vídeo para mim, para a gente postar aí e para você ver o que ele fez para melhorar a visibilidade do aparelho que você possui em suas mãos. Eu antigamente andava com uma maletinha igual a essa que ele fez, era um monitorzinho TV, só que eu usava um receptor e usava o que? Extensão. Ele não, ele fez a maleta, pôs bateria, ali ele já carrega o satinite, o satinite ligado pela saída de AV do satinite, só uma correção, ele falou que esse aqui, o DazaTec, não dá para ligar pelo AV, dá sim a saída do AV aqui, seu Toríbio, ó, tá vendo? É só conectar aqui a saída e ligar na televisãozinha também, porque ele tem a saída HDMI, né? E tem a saída também de AV, só que aqui em cima funciona também do mesmo jeito, também dá, ok? Que ele vai falar aí no vídeo, vocês vão ver o que ele está falando, que não dá, mas acho que o Freire não ter acompanhado a explicação, mas está aqui, ó, a saída de AV é essa aqui, então qualquer aparelho que tenha saída de AV, ou se você arrumar um monitorzinho, sair da HDMI, melhor ainda, mas a de AV se torna melhor para quê? Porque você pode usar qualquer modelo de medidor de sinal de satélite. Olha que atividade que ele fez, ele fez uma maletinha, colocou um monitorzinho TV dentro da maletinha, com a bateria, sem precisar ligar a energia, colocou o medidor lá, o satinico, o medidor de campo, que já vem com a bateria, tudo nele, a própria tampa da maleta faz com que a visibilidade do menu que a gente venha usar no apontamento, tá? Olha aí que criatividade boa aí para ajudar a nós. Parabéns, seu Toríbio, ele está com dois grupos de antenista, tá? Um já está lotado, e o outro, o novo, está aí o número aparecendo agora aí para vocês. Vamos ficar com o vídeo dele aí, roda a vinheta. Bom dia, amigos de Antônio Estoríbio. Eu falei para vocês que eu ia fazer o vídeo com relação ao aparelho, né? Então, como vocês podem ver, a maleta, a maleta que eu falei, a maletazinha, antena Estoríbio. Essa frase muito importante, Jesus Cristo, nossa base. Sem o Senhor nós não somos ninguém, né? E vem localizador de satélite, antena Estoríbio, aí o meu telefone, né? Então, devido à dificuldade da minha vista, eu tenho 60 anos, eu criei essa maletazinha, porque eu vou para cima da casa, né? Eu subo com ela, tiro a cola, chega lá, eu conecto o cabo no satilínco, coloco aqui, põe o rio do telhado, e eu vejo a imagem melhor. Como vocês estão vendo aí, aqui nós podemos sair, né? A imagem é maior, né? E eu vejo melhor. Tem condição de eu ver melhor. Né? Tem condição de eu ver melhor. Certo? E aí tem como eu visualizar melhor. Em qualquer satilínco dá para colocar, né? Aí dá para colocar em qualquer satilínco. Você pode escurecer a imagem, você pode clarear a imagem, vai depender do gosto do profissional, né? Eu quis desse tipo aí, né? Eu achei por bem esse tipo, certo? Cada um vai, cada um coloca o tipo que quer. Eu criei essa lista com os satélites mais usados, para facilitar, né? Para facilitar para a gente. Certo, meus amigos? Então aí eu coloquei essa mufada para ficar fácil. Aqui é para quando você, você chega no local que tem o canal HD, local, você coloca a antena e você vai assistir. No quarto, no hotel, onde você estiver, você vai assistir. Ela tem uma anteninha pequena, né? Que você conecta e você vai assistir. Tá ok? Eu espero que tenha gostado, espero que tenha gostado, né? Aqui você fecha, eu criei isso, né? Porque você pode, ó, fechar, abrir. Tem o controle. Dá certo em qualquer satélite aqui dentro. Você pode colocar qualquer satélite aí, ó. Tá vendo? Qualquer satélite. Dá certo esse. Dá certo esse satélite. Só que esse satélite aqui, é o Zatec, ele não tem entrada, viu, amigos? Ele não tem entrada para esse cabo aí. Ele não tem entrada. Então, para ele não serve. Ele tá certo mais por sessenta e nove, zero, meia e por sessenta e nove, sessenta. Tá ok? Ele tem que ter essa entrada aí, ó. O que vocês estão vendo aí, ó. Tem que ter essa entrada. Tá ok, meus amigos? Um abraço a todos. Aos amigos do grupo Antenas Turíbio 1, Antenas Turíbio 2. É os Amigos do Deco Número 1, os Amigos do Deco Oficial, os Internados do Brasil, ou grupos Antenas Antenas Alagoanos, né? Então, eu agradeço a todos, a participação de todos. Eu agradeço também aos administradores que me colocaram nesses grupos aí, porque a gente aprende assim, com cada um a gente aprende um pouco e eu agradeço a participação de todos no meu grupo, nos meus grupos, e agradeço também aqueles que me adicionaram nos seus grupos, né? Agradeço o Marco Antenas, que é um professor que tem me ajudado muito, agradeço aos administradores dos meus grupos, o Jota Júnior, o Seu Cícero de São Luís do Curu, José de Goiás, o Vitorino do Jaú, o Neto do Jaú, o Antônio da Magazine, o Lá de Gurupi, o Edmilson do Peixe, então, o Jota Júnior, o Oliveira de Alvorada, e são muitos, né? a gente não lembra todos, mas eu agradeço a participação de todos que têm contribuído para a manutenção do meu grupo, para a vivência do meu grupo, né? Agradeço a participação de todos para a permanência do meu grupo, está aí, até hoje, até hoje meu grupo está aí, com mais de, vai fazer dois anos, firme e forte, graças a Deus, com 256 participantes, 257 participantes, o grupo 1, eu agradeço muito, muito, agradeço o seu Marco Antenas, viu, seu Marco Antenas? Agradeço o senhor muito, a esposa do senhor, o senhor me ajudou muito, muito mesmo, agradeço o senhor de coração, foi através do senhor que eu fui conhecido aí, no YouTube, né? Eu agradeço muito o senhor, viu, e quero me colocar aqui à disposição de todos, de todos os antenistas do Brasil, estou aqui no peixe tocante, em disposição de todos, o meu abraço, viu? O que é o senhor?